Está na hora de dançar! Chocolate com bicho, bicho com chocolate Como é o nome disso? Bicholate? Não! Isso é chocobicho, é muito legal! Na Cacau Show, a cada 20 reais mais 14,90 Você leva uma pelúcia que faz barulhinhos de bichos O nome disso é chocobicho Chocolate com bicho, é muito legal! Chocolate com bicho, é muito legal!